Música Fiquei muito feliz, vocês não tem noção da felicidade que eu fiquei em ver um comentário como esse E aí agrocriadores e agrocriadoras, sejam bem vindos, está começando mais um vídeo do canal Agrocriação No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os ninhos das nossas galinhas Mas não é qualquer ninho, você assistindo esse vídeo, você vai entender a importância de um ninho bem estruturado Da forma certa no teu galinheiro, ninhos assim vão até mesmo estimular a postura das tuas aves O ninho que nós vamos mostrar nesse vídeo, custo zero, ou seja, eu usei os materiais que eu tinha em casa E eu tenho certeza que você também vai ter para poder construir esse ninho que dá estímulo para as aves colocar mais ovos Nesse vídeo, eu também quero aproveitar para responder algumas perguntas dos nossos agrocriador e agrocriadoras Muitos de vocês mandaram perguntas através dos comentários e nós vamos compartilhar essas perguntas Então se você é uma daquelas pessoas que interage fazendo perguntas nos comentários Pode ser que a sua dúvida apareça até o final desse vídeo Música Então como já mostrado em alguns vídeos anteriores, algumas de nossas frangas de 6 meses de vida iniciaram a postura Obviamente os ovos delas foram muito inferiores ao esperado Mas no geral é assim mesmo, no começo as aves elas começam a colocar ovos bem menores do que o comum Claro que esse aqui exagerou um pouco Mas a gente vai trabalhando para que elas possam melhorar cada vez mais a postura E também para que elas possam melhorar a qualidade do ovo Desde o tamanho até a textura, a cor do ovo, enfim, daí por diante E uma das coisas que nós estamos trabalhando para atingir esse resultado Além da alimentação que já mostramos nos vídeos anteriores É também a questão do ninho O ninho ele é muito importante dentro de um galinheiro Mas não um ninho de qualquer jeito Mas um ninho feito, construído, pensando na necessidade da ave Porque ninhos assim vão ser de grande ajuda e estímulos para as aves colocarem ovos Como assim Henrique? Quer dizer que dependendo da forma que eu construo o ninho Ou dependendo se o meu galinheiro tem ou não ninho Vai estimular a ave a colocar ovos? É exatamente isso Você talvez já passou por aquela situação De que você nem está com fome Só que aí você vê uma pessoa falando sobre comida Aquela pessoa começa a conversar sobre um hambúrguer Mostra uma foto, mostra um vídeo Só de você ouvir ou de você ver aquela foto Abre o apetite e você começa a sentir fome, não é mesmo? É exatamente isso que acontece com a ave Ela passa a ter estímulos, motivos a mais para poder iniciar a postura dela E uma das coisas que vai estimular isso é a galinha ficar ali cara a cara com o ninho dela Então a primeira coisa, eu gostaria de mostrar primeiro o nosso ninho que nós fizemos aqui Esse aqui pessoal, foi o ninho que eu construí E ele foi uma estrutura bem simples Deu um pouco de trabalho Porque eu demorei uns dois dias Porque eu tinha pouco tempo para construir Dediquei uma hora em um dia Depois mais uma hora e meia no outro dia E assim eu finalizei o ninho por completo Mas aqui eu nada mais do que peguei uma caixa de papelão Nesse tamanho aqui Dá mais ou menos uns 20 centímetros de altura E uns 30 centímetros de largura Em média Eu não fiz a medição Mas em média é isso aqui Então aí eu peguei essa caixa de papelão E revesti ela de madeira Coloquei madeira na lateral Coloquei madeira na parte de trás Coloquei madeira em cima E coloquei madeira embaixo também Para dar consistência Para quando a galinha entrar dentro do ninho A caixa não ceder Aí como já tinha a estrutura pronta Foi mais fácil Só serrei as madeiras No mesmo tamanho da caixa Depois eu usei parafuso Usei o prego E fiz esse revestimento completo E aí o ninho ele ficou nessa estrutura aí Tudo que eu usei nesse ninho Era materiais que eu já tinha aqui em casa Então ele foi zero custo Depois eu coloquei ele pessoal Assim olha A gente colocou ele suspenso do chão Para que as aves não venham a ficar cara a cara Uma com a outra Vamos imaginar que a gente colocasse ele no chão Ali a galinha ia deitar no ninho para pôr E aí ela ia ficar passando várias outras aves ali na frente E aquilo acaba que atrapalha muito a ave As galinhas elas precisam de privacidade Por isso que eu coloquei o ninho bem alto E vocês observam que a luminosidade do ninho Ela está muito reduzida Porque é isso que a ave precisa Privacidade Iluminação reduzida É interessante que as galinhas elas não fiquem cara a cara Umas com as outras ali E aí no final nós também fomos em busca De tornar o ninho mais macio Mais confortável para a ave Aqui eu coloquei umas folhas de capim para secar Cortei a folha Botei para secar No outro dia já estava totalmente seco E aí eu fui lá e coloquei assim no ninho E aí o ninho ficou extremamente confortável E aí ó Essas madeiras que estão aqui na lateral Permitem que a ave possa subir no puleiro Do puleiro ela sobe aqui na porta do ninho Depois ela entra para dentro E aí eu já fiz até o teste E pelo visto as galinhas vão se dar super bem Para ajudar ela a estimular ainda mais O que eu vou fazer? Eu vou colocar um ovo dentro do ninho Para quando a galinha ela for colocar O fato dela encontrar um ovo lá dentro Vai ser de grande ajuda para estimular ela A pôr o dela também Na hora de você construir o ninho O ideal é que seja um ninho Para cada média de 5 galinhas Aqui, por que você só fez um Henrique? Porque as nossas galinhas Elas estão começando a postura agora Tem algumas galinhas adultas que já botam Mas o foco mesmo é as frangas Então elas estão começando a postura agora Então um ninho vai ser suficiente Para ela pelos próximos dias aí Quando eu perceber que um ninho está fazendo falta Tem aves querendo colocar E outras do lado de fora Que geralmente ela disputa Então eu vou colocar mais ninhos aqui dentro Beleza? Mas no geral na hora de você construir o ninho É interessante você pensar nessa mesma estrutura Que eu pensei aqui O ninho ele precisa ser seguro O ninho ele precisa ser confortável O ninho precisa da privacidade Você colocar em um local que as outras galinhas Não vão ficar atrapalhando quando ela colocar Quando ela estiver deitada para pôr E o ninho ele também precisa ter uma luminosidade reduzida Porque isso também traz privacidade à ave Para você que cria galinha solta Já deve ter percebido Se você não tem um ninho E a tua galinha que vai para o mato caçar um ninho Ela procura justamente isso Se ela encontrar uma moita de mato ali Ela vai entrar lá dentro Porque lá é mais escuro Tem privacidade Ela fica ali sozinha Então as galinhas soltas procuram isso Já que as minhas estão presas E se as tuas forem presas também Você precisa proporcionar Essa estrutura que elas desejam aí Se você fizer isso Pode ter certeza que tu vai estar criando Um grande estímulo para a tua ave Pessoal comentem aí Deixem aí nos comentários O que vocês acharam dessa estrutura Desse ninho aí Quem já fez Quem já pensou em algo parecido Ou quem tem até mesmo os materiais para construir Deixem aí nos comentários Que eu vou ficar muito feliz Em responder cada um de vocês Se ficarem com alguma dúvida Relacionada ao ninho Pode ficar à vontade também Para deixar aí nos comentários Beleza? Vamos então agora responder Algumas perguntas Que vocês mandaram Através dos nossos comentários Aqui do canal Vamos então A nossa primeira pergunta Foi no vídeo que nós falamos Sobre a galinha abatida Nesse vídeo nós mostramos Que vendemos cada galinha abatida Aqui no criatório Por 45 reais Aí o nosso amigo Ednei Gomes Perguntou assim Não seria mais viável Vender por quilograma Se a ave for pequena Poderia até ser Só que no nosso caso Ednei A gente viu que não compensaria Porque o fato do quilograma Ser em torno de 25 a 30 reais Poderia assustar as pessoas Então vamos imaginar Que a galinha Está em torno de 1,5 kg Só um exemplo Aí a gente divulgar Para a pessoa Que o quilograma É 30 reais A pessoa poderia se assustar Porque ela ia comparar Com as outras carnes Que já tem na cidade Como a carne de ovelha Carne de porco Que o quilo está em torno De 17, 18 reais Não tem como A gente acompanhar Esse mesmo valor do quilo Então por isso Que a gente preferiu Vender por unidade Nosso amigo Gidel Oliveira Perguntou assim Com quantos dias de nascido Os pintinhos Podem ser tirados Da chocadeira O pintinho Ele pode ficar na chocadeira Por no máximo 24 horas Isso não quer dizer Que você tem que deixar O pintinho 24 horas Lá dentro Às vezes o pintinho Ele nasce 7 horas da manhã Quando é 5 horas 6 horas da tarde Ele já está Bem seco Já está caminhando Lá dentro Você já pode tirar Ele da chocadeira Então o mais ideal É você ficar aí Observando Nesse vídeo aqui Petrônio Fernandes Ele comentou assim Embrapa 051 Não tem 80% De postura não É uma ave Muito estressada Não aconselho não Eu acho que você Está trabalhando Com a galinha errada Meu amigo Porque aqui Não só aqui Mas no Brasil todo Já é comprovado Que a Embrapa 051 Ela atinge 80% De postura Claro Se você aplicar Todos os manejos Corretos Mas ela é uma excelente Ave De postura sim A pergunta Do Brito Jarley Ele perguntou assim Oi Porque os pintinhos Depois de uma semana Tirados da chocadeira Eles ficam fracos E morrem Nesse caso Provavelmente Você está deixando Passar despercebido Alguns dos cuidados Essenciais Nesses primeiros dias Os pintinhos Eles precisam De muita atenção Quando o pintinho Quando o pintinho Nasce Que tem os cuidados Da mãe Ela faz de tudo Para aquecer os pintinhos Ela ensina ele a comer Ela dá toda a atenção Porque ela sabe Que o pintinho é frágil Como o pintinho Sai da chocadeira E não tem a galinha Você precisa fazer Esse papel Porque aí Você vai ter Zero perdas Vou deixar na descrição Desse vídeo Um link Que vai te direcionar Para um outro vídeo Que tem ali Todos os cuidados Que você deve ter Ao criar pintinhos Para não ter Nenhuma perda Certo? Aqui a pergunta Do Joel Joel Sampaio Falou assim 40 galinhas Quase um saco De ração por semana Como muito mesmo Na verdade A galinha come Mais que porco Ah Joel Eu discordo muito Na verdade A gente está acostumado A criar 2, 3 porcos E aí talvez A gente gaste menos Mas pega 10, 15 porcos E vai criar Para você ver O tanto de gasto Que eles não vão dar Muito mais Que galinha Aqui a Maria Lúcia Ela falou assim Criação de galinha Objetivo Consumo Pelo meu interpretar Desse comentário Ela quis dizer Que galinha Só compensa Se for para consumo Não tem como vender Não tem como Trabalhar com ela Para se ter lucro Se esse foi o objetivo Do comentário Eu discordo dela Até porque Maria Aí no nosso canal Nós mostramos Várias formas Que nós utilizamos Aqui no sítio Para ter lucro Com a criação de aves Seja vendendo pintinho Seja vendendo ovo Seja vendendo galinha Enfim Existem várias maneiras De você lucrar Com a criação de aves Ainda que tua criação É muito pequena Nosso amigo Francisco Ele falou assim Sobre os filhotes de Guiné Boa noite Na Bahia É chamado de sacoé Aqui eu me impressionei Pessoal Nesse comentário Eu nunca ouvi falar Na expressão sacoé Aí Referindo-se a galinha da Angola Mas é um aprendizado A novo É por isso que eu gosto Que vocês comentem Que vocês sempre interagem Comigo Eu fui fazer a pesquisa E realmente Aí na Bahia E se não me engano No Ceará Também é chamado de sacoé Gostei muito Dessa informação nova E além das perguntas É claro pessoal Sempre tem comentários Agradecendo aí O nosso conteúdo E mais uma vez Eu fico muito feliz Em poder ajudar vocês Nosso amigo Raimundo Serra Ele comentou assim Boa noite meu querido Amo seus vídeos Assisto todos os dias Moro aqui em São Luís do Maranhão Em Bom Jesus Tem uma criação de galinhas No meu quintal Amo aves Um abraço Meu amado Show de bola Fico muito feliz Em ver comentários assim E em saber que eu estou ajudando Cada vez mais nossos agrocriadores Do Brasil E até fora do Brasil O Luiz Henrique Comentou assim Eu gosto muito de ver seus vídeos Você cuida muito bem Das suas galinhas Mais um comentário Da Dila Ela diz assim Parabéns Muito bom esse vídeo E um último comentário Que eu gostei muito de ler Foi esse aqui Da Silvana Gonçalves Conheci esse canal Há pouco mais de um mês E já comecei a preparar Meu galinheiro No meu quintal Cara Fiquei muito feliz Vocês não tem noção Da felicidade que eu fiquei Em ver um comentário como esse Porque eu consigo perceber A mudança A transformação Que o canal Agrocriação Está sendo Eu sempre falo para vocês Às vezes a pessoa acha Que não tem a circunstância Para criar Porque às vezes Ela pensa Em uma estrutura Muito grande Em gastos absurdos E o objetivo Do canal Agrocriação Mostrar que não Você pode criar aves Mesmo que você tenha Um quintal pequeno Você pode criar aves Mesmo que você Não tenha hoje Como investir horrores Para poder Ter retorno Na criação de aves É isso aí Agrocriadores Muito obrigado Pelos elogios Muito obrigado Pelos comentários É sempre bom Está interagindo com vocês Esperamos que vocês Possam continuar Assistindo nossos vídeos Espero também Que esse vídeo Tenha sido de ajuda Para vocês Tamo junto Agrocriadores Não esqueçam De deixar o like Comentar Se você não é inscrito Inscreva-se no canal E até a próxima Até a próxima